Como é que era tudo que tu matou o negócio de dinossauro? Ei, que é uma mãe! É o seguinte, na Bíblia não existe dinossauro, mas existe. Existe porque a ciência explica e está comprovado. Os esqueletos estão todos lá. Mas cada vez se está no pescoço. Não, mamãe, na Bíblia não existe dinossauro, não existe. Na Bíblia não existe, meu amigo, tu achas que Jesus desistiu dinossauro e ia deixar de dar um bicho bem grande do pescoção para andar em cima de um porra de um jumento lá. Não existe não. Não está bem o que eu estou.